A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, carulo! Eu nem pensei que eu posso fazer isso para o meu filho. Eu não sei. E eu não acredito em que eu me perdi. O que você fez isso para você? Você é a única coisa para você. Você não sabe isso ou não. Você deve ter isso para fazer isso. Eu não me contei com a polícia. Eu pensei que nem eu ou nem dois gostaria que ele fosse para o seu prédio. Depois que eu consegui. Depois disso, eu disse tudo para você. Como registro constante de suas águas. Depois do consenso, você deve deixar a minha filha para o meu apartamento. No começo, tudo parece bom. Eu esperava que eu fosse o mesmo tempo para você, o mesmo tempo para você. que eu fosse o mesmo tempo para você. Mas, depois que eu fosse o mesmo tempo para você, o mesmo tempo para você. Nervosa, temigosa, aquele eu que eu não me reconheço. Ele não é aquele meu pecado. Justo então, eu compreendo o que você faz. Se você realmente acha que eu não me reconheço. Eu estou com a espécie de uma criança, como uma criança. Eu tentarei a proteger você. Se não é que eu sou a justiça. Mas, eu pensei a primeira maneira que existia a criança. Eu peguei lá, sobre o excurso. Pronto do rio. O que eu encontrei com a família. Se você me lembra? Ela é tão agradável e tranquila para você. Perfeito para falar. Nós sentimos silênciosos. Olhando as estrelas. E então, eu puxei lá para a espécie. O que eu estou com a espécie? Você? Você realmente pensou que você provou uma espécie em mim? Você realmente pensou que eu acredito que ela é minha filha? Minha beca? Talvez ela... Ela esperava que ela... Ela falava e chorava que ela... E ela levou os estados com um beca em uma espécie. Mas você me esqueceu. Minha filha se sentiu Nadi. Tinha espécie. Tinha falsa beca que você sentiu para mim. Ah... Ela não pode ouvir Nadi. Ela se sentiu a boate de algumas horas. Mas... Ela se sentiu. Sabe que ela é a grande feca tropa de mim que você é. Ela se sentiu a espécie. Ela se sentiu a espécie. Ela me voou até meu peito. Ela é minha filha. Você pode imaginar isso? Ela é... Me agradeço. Falsa! Sabe que ela é você. Ela é minha filha. Meu tempo. Ela é minha filha. 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 Ela é a única de ela que pensa que eu estou muito tempo. Você era muito ruim. E não? Ela é minha filha. Era seu maior possibilidade. Olá, eu sou Herx, e eu estou aqui para dizer a vocês. Primeiro, se vocês assistirem o filme, o seu filme, você me ajuda muito. Eu ainda vou fazer muitas contas aqui, e eu acredito que vocês não gostariam de perder eles. Mas por isso, vocês devem se inscrever no canal. Se inscrever! E os mais abonentes, e os mais caipadas. Nós esperamos a vocês sobre os históricos. E, se vocês gostariam do canal mais, vocês podem fazer um comentário. Se inscrever no Patreon, ou se inscrever no canal no canal. Se inscrever no canal. Se inscrever!